Aos vivos, jovens! Boa noite! Galerinha do EJA4, tudo bem, meu povo? Tudo bom? Como assim? O que que tá acontecendo? Não era um cara mais alto, do cabelo grisalho, né? Um pouco mais, hein? O que que tá acontecendo? Galerinha, infelizmente não foi possível, o professor Alexandro Kessler está presente aqui com vocês, tá certo? Pra não deixar faltar essa aula, esse conhecimento a você, o professor Rafael Marques, jovens. Camila Oliveira, boa noite! Tudo bom, Camila? Tranquilo, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, iniciando aqui, tá certo? Aos vivos em definitivo, galerinha, vamos começar, beleza? Nossa aula com o EJA etapa 4, né? A gente vai seguir o cronograma, tá? Que o professor Alexandro planejou pra vocês, tá certo? Não vai alterar em nada, beleza? Já na próxima aula ele estará aqui presente com vocês, próxima aula que eu digo, próxima semana, tá legal? Ele já vai estar aqui com vocês, beleza? A galera lá, né? Olha aí, ó, a Camila aqui online com a gente, né? Boa noite! E hoje, 15 do nove, basicamente, meio do mês de setembro, números inteiros, multiplicação e divisão. Deixa eu ver bem aqui o meu acesso à canetinha. multiplicação e divisão de números inteiros, né? O EJA 4, que é o equivalente ao fundamental, né? Ensino fundamental, né? Isso. Show de bola, massa, jovens. Queria bastante a participação de vocês aqui comigo. 15 do nove de 2022. Olha aí, ó. Objeto de conhecimento. Números inteiros, né? Operações com números inteiros, multiplicação e divisão, né? Multiplicação e divisão. Nosso objetivo, reconhecer e representar os números inteiros em diferentes contextos. Resolver situações, problemas envolvendo as operações fundamentais com os números inteiros, né? Vamos aprender as operações, né? A questão do jogo de sinal, galerinha. Beleza? Cadê o meu povo lá do IPTV? Todos os apostos aí. Vai dar certo, vai dar certo. Da teoria à prática. Resolução de questões durante a aula, jovens, ó. Faremos aqui resolução de questões durante a aula. Meu povo! Olha aqui os conjuntos dos números inteiros, né? Aqui a gente tem um esboço do que é o conjunto dos números inteiros. Todos os números inteiros. Perceba que eu tenho aí, gente, números que tem um sinal na frente, né? Beleza? Os números negativos, tá? Aparecendo de um lado. E os números positivos estão aparecendo do outro, né? Do outro. Aí você tem aqui, olha aí, jovens, zero. Olha aí, ó. Zero. Números negativos e números positivos. Adição e subtração, galerinha. Adição e subtração de números inteiros. Olha aí, ó. São as duas operações. Tem mais? Sim, jovens. Multiplicação. E olha só, divisão. As nossas quatro operações fundamentais. A gente vai desenvolvê-las hoje aqui, tá certo? Soma, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Quero bastante a participação de vocês, tá certo? Quero que vocês acompanhem comigo aqui. Olha só. O jogo de sinal, jovens. O jogo de sinal, tá? Vamos fazer aqui o jogo de sinal. Se eu tiver sinais iguais, por exemplo, mais com mais, né? Isso é, jovens, mais. Isso é positivo, né? Positivo com positivo, positivo. Tá certo? Mais com mais é mais. Já se eu tiver sinais contrários, mais com menos, jovens, mais com menos, isso é menos, galerinha. Isso é menos, meu povo. Olha aí, jovens, ó. Sinais contrários, né? Um positivo e outro negativo. O resultado é negativo. E se eu tiver menos com mais, olha só. Menos com mais, atenção. Você vai ter aí sinais contrários. Continua o quê? Negativo. Menos com mais é menos, né? Menos com mais é menos, tá certo? Além disso, jovens, menos com menos, menos com menos. Ó, sinais iguais, hein? Menos com menos, galerinha, é mais. Basta você deixar salvo na sua mente que sinais contrários, né? Sinais contrários são negativos. Sinais iguais são positivos. Basta você deixar isso salvo aí com você. Tá certo? Beleza? De boa na lagoa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha aí, galerinha. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Beleza, beleza, beleza. Tudo bem até aí? O que vocês me dizem? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Mais 7 vezes menos 3. Primeiro, você tem duas opções. Você resolve, você tem uma multiplicação, tá? Você tem um ponto aí entre eles. Esse pontinho, galerinha, é o símbolo de multiplicação. Você está multiplicando. Mais 7 vezes menos 3. Você resolve a parte numérica. Depois, você faz o jogo de sinal. Quanto é 7 vezes 3? Eu estou multiplicando 7, né? Por 3. Eu quero saber quanto é 7 mais 7 mais 7. O 7 é somado 3 vezes, né? Beleza? É a mesma coisa que 7 vezes 3. 7 vezes 3. 7 vezes 3, meu povo, é 21. 21. Só que aí eu tenho que fazer agora, galerinha, o jogo de sinal. Eu tenho que fazer agora o jogo de sinal. Mais com menos, meu povo. Mais com menos é o quê? Menos. Mais com menos é menos, jovens. Olha aí, ó. Mais com menos é menos, ó. Vai ficar o quê? Menos 21. Tá certo? Menos 21. Olha aí o jogo de sinal. Mais com menos é menos. 7 vezes 3, 21. Tá? 7 vezes 3, 21. Beleza? E agora aí, ó. Mais 8 vezes mais 8, né? Tô fazendo 8, né? Positivo vezes 8, positivo. Sinais iguais, não é? Sinais iguais, correto? Mais com mais. Isso é positivo, né? 8 vezes 8, né? 8, né? Multiplicado por 8. 64. Galerinha, 8 vezes 8, 64. Tranquilo? Tudo bem até aí? E olha o outro. Menos 7 vezes 9. Coloquei só números altos aqui pra gente treinar. Menos 7 vezes 9. Ou, desculpa. Menos 7 vezes menos 9. Né? A gente também tem aí, ó. Sinais. Contra... Ou, desculpa. Sinais iguais. Menos com menos, não é isso? Menos com menos é mais. 7 vezes 9 é 63. 63. Olha aí, ó. 63. 63, jovens. O que você me diz? 63, meus amigos. Beleza, beleza. Menos com menos é mais. 63, né? Minha resposta. 7 vezes 9. 63. Tudo bem até aí? Questão só do jogo de sinal. Tá certo? Olha esse outro aqui, ó. Divisão, 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 hein? 45 dividido por 9. Mas é menos 45. Dividido por 9, né? Mais 9. Galerinha, quando o número é positivo, não tem a necessidade de botar esse mais na frente, não. Você bota o número normal, tá? Você bota o número normal. Agora, se ele for negativo, aí você bota o menos. Você obrigatoriamente bota o menos. Tá certo? Então, temos aí menos 45. Dividido por 9. Você faz o jogo de sinal. Menos com mais é menos. Sinais contrários. Sinais contrários, o resultado é negativo. 45 dividido por 9. 45 dividido por 9 é 5. 45 dividido por 9 é 5, jovens. Olha esse outro aqui, ó. Mais 12 dividido, né? Por mais 3. Não precisava dizer mais 12. Gostava dizer o número 12 dividido por 3. A gente já sabe que eles são positivos. Eu só faço questão de dizer o sinal se os números forem negativos. Tá? 12 dividido por 3, galerinha. 12 dividido por 3 é 4, né? Mais com mais, né? E isso é 4. Olha aí, ó. Isso é o quê? 4. Tranquilo? Olha o outro aqui, ó. Menos 22 dividido por menos 2. Beleza? Menos 22 dividido por menos 2, né? Menos com menos dá quanto? Menos com menos dá quanto? Menos com menos dá mais, né? Menos com menos dá mais. 22 dividido por 2 é 11. Beleza? 22 dividido por 2 é quanto? É 11. Tá certo? 22 dividido por 2 é 11. Olha aí, galerinha. As operações, né? Envolvendo multiplicação e divisão com números positivos, negativos. Tá certo? Beleza? Deixa eu pedir a ajuda da produção que eu quero que você analise direitinho aí. Tá? E me dê um retorno, um feedback aí. Tá certo? Produção, me dá 3 minutinhos aí, produção, pra galera analisar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto